Como conseguirá lidar com a pressão de jogar pelo Bahia que está sendo tão cobrado por conta do rebaixamento? Sabemos que a pressão é grande pelo fato de o clube ser um clube gigante, ser um clube de Série A. A gente entende totalmente o momento do clube, está reconstruindo aos poucos. Quando a equipe de Série A cai para a Série B, sendo que tem totais condições de permanecer na Série A, infelizmente ocasiona isso o rebaixamento, pode ter certeza que a pressão se torna muito grande, a cobrança se torna muito grande, mas cabe a nós, atletas, comissões, direção do clube, se reorganizar para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto para botar de novo o Bahia na primeira divisão. Pergunta de Ulisses Gama. Jonathan, com o adiamento do jogo contra o Sampaio Corrêa, o Bahia ganha mais tempo para trabalhar. Qual ponto será essencial a se trabalhar no time com esse período a mais? Sim, acho que é um pouco ganho, sim, de parte técnica, de parte física, de parte tática. O professor Guto vai ter um tempo maior para poder trabalhar os itens que fazem parte do processo do trabalho. Então, pode ter certeza que vai ser uma semana produtiva de ganhos, tanto parte técnica, parte física e parte tática. E para entrosamento, que é o principal objetivo, é ter o entrosamento o mais rápido possível para que a gente possa fazer a estreia e fazer uma boa estreia com o professor Guto e iniciar essa trajetória de grandes triunfos para o Bahia. Pergunta de Cival Anjos e de Daniel. O que o torcedor do Bahia pode esperar de Jonathan para essa temporada e do time neste ano? Está confiante no acesso imediato? Claro, cara, todas as equipes que eu apresento, todas as equipes que eu vou participar dos grupos, eu sempre tenho pensamentos positivos. Eu sempre vou em busca de coisas grandes na equipe. Cito exemplos recentes do Botafogo. Estava passando por um momento meio complicado, tanto financeiramente como estruturalmente. Então, chegamos lá, fizemos um mau campeonato estadual, uma mau Copa do Brasil. Só que sempre com pensamentos positivos as coisas acontecem, com muito trabalho, com muita sinceridade, as coisas encaminham para o lado positivo. Então, pode ter certeza que eu vou me entregar ao máximo, se doar ao máximo, fazer o que eu posso e o que eu não posso para poder ajudar. Eu não vou resolver sozinho os problemas do Bahia, mas junto, pode ter certeza que seremos fortes esse ano. Vamos brigar por todas as competições que a gente vai disputar, com muito trabalho, com muita entrega, com muita determinação para que a gente possa conquistar os êxitos dos objetivos do ano do Bahia. E o principal que é o acesso. Fábio Ribeiro pergunta, Jonathan, a torcida anda bastante chateada pelo desempenho da equipe, mesmo sendo início de temporada. Como essa pressão é conversada entre os atletas? Nós que somos mais experientes, ele entende o lado do torcedor, a cobrança do torcedor. Quer ter resultado imediato. Isso acho que é uma coisa normal e natural de um clube que passou por um processo ruim, não chegou a um final de temporada ruim com descenso. Mas cabe a nós, os atletas, botar a cabeça no lugar, saber do nosso entendimento, saber do que a gente quer para o Bahia e para cada um aqui no clube. Reginaldo Lima pergunta, Jonathan, com base na sua experiência na Série B, o que o Bahia precisa fazer para ter um time competitivo nas principais competições deste ano? Cara, é o que eu te falo, é muito trabalho, muita dedicação. E um dos pontos principais para que a equipe chegue aos objetivos do ano, acho que se fala formação de grupo, família, grupos fechados. Porque nós, atletas, convivemos mais aqui entre nós que com nossa própria família. Então, quando consegue consolidar isso com amizade, com entrega, com respeito, sem vaidade principalmente, porque grupos que são vaidosos às vezes se perdem pelo caminho. Então, se a gente conquistar aqui uma grande família em busca do nosso objetivo, acho que pode ter certeza que o êxito está bem mais próximo de a gente conquistar os objetivos do ano. Paulo Henrique Reis pergunta, o torcedor já deu demonstrações da insatisfação com o atual momento do clube. Para vocês que chegaram agora, qual o nível de responsabilidade que vocês atribuem para si, tentando minimizar os problemas e reverter as críticas em apoio dentro de campo? Você vestir uma camisa de peso, de tradição, como a do Bahia, você já tem uma grande responsabilidade. Então, você pode ter certeza que a responsabilidade é enorme, mas estamos preparados e estamos preparando cada dia mais no dia a dia, no treinamento, para que a gente possa ter êxito nas partidas, ter êxito nos campeonatos, que todos os campeonatos que vamos disputar vamos brigar forte. Mas isso só muda o cenário do clube e da torcida com vitórias. Então, para a gente chegar aos triunfos, a gente precisa trabalhar no dia a dia, precisamos trabalhar muito, com muita seriedade, com muito trabalho, com muito profissionalismo, para que a gente possa ter o êxito no final e mudar esse cenário de desconfiança dos torcedores. Penúltima pergunta de Douglas Santana e Ronexon Gomes. Jonathan, você fez somente três jogos na última Série B e isso deixou a torcida tricolor um pouco apreensiva quanto à sua chegada. Como você está fisicamente e como quebrar esse gelo da torcida e fazer uma boa temporada pelo Bahia? Acho que é coisa normal de um atleta chegar de um clube tendo poucas atuações, entre aspas, no campeonato brasileiro. A equipe, nós atletas, trabalhamos dia a dia, não queremos se lesionar, mas isso acho que faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa vida. Lesão, isso acontece, mas cabe a nós a se preparar, se preparar no dia a dia para que não ocorra lesão. Então, teve um processo meio complicado pelo fato dessa pandemia, eu saí do Curitiba, joguei 16 jogos no ano passado, que terminou de 2020 para 2021. Teve que jogar em 2021 16 jogos lá, acabando, tive que jogar também mais 14 no Botafogo, então foi 30 jogos em três meses praticamente. Então, o índice de lesão era grande, então isso que acabou me prejudicando no clube, o processo foi mais lento. Eu tive três, quase quatro meses parado sem poder estar fazendo o que a gente mais ama. Eu acho que isso, para um atleta ou para qualquer pessoa, qualquer ser humano, você está em possibilidade de fazer o que você mais gosta por fato de algo de saúde. Então, isso é ruim para qualquer ser humano, mas nós temos que ter cabeça boa, eu particularmente tenho uma cabeça boa. Procuro trabalhar no dia a dia para que as coisas aconteçam positivamente. Então, estou me preparando cada dia mais, tanto parte física, parte técnica, para que a gente possa fazer um ano positivo, um ano muito vitorioso, com muitos triunfos e pode ter certeza que no final vai dar tudo certo. A última pergunta de Marinho Júnior. Como tem ficado o ambiente após o protesto da torcida no CT antes da estreia na temporada? Cara, a gente sabemos que tem muitos jogadores jovens, mas também tem alguns experientes. Acho que é normal, super normal, ter a cobrança do torcedor pelo momento que o clube vive. Pelo momento que o clube viveu, que não era para ter sido rebaixado, porque o Bahia é grande, o Bahia é clube de Série A. A gente entende de mais de um lado, mas até um certo ponto. Desde que não teve agressão, desde que não teve ameaça à família, que acho que família é uma coisa muito sagrada. Independente de ser na profissão ou pessoal, acho que família a gente preserva muito. Então, tem que ter um certo limite de cobrança, que não pode ser nem agressão, nem ameaça à nossa integridade física e aos nossos familiares. Mas o torcedor vai ao estádio, o torcedor paga o ingresso, ele tem todo o direito de cobrar ali. Eu acho que é uma coisa super normal e natural. E para que a gente possa reverter isso é com triunfos, cada jogo que se passa. Para a gente chegar no final, a gente trazer o nosso torcedor para o nosso lado e comemorar os nossos objetivos no final.